Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, galera, e hoje estamos de volta com mais um vídeo de The Thinking City, tá? Eu trouxe o início de gameplay aqui pro canal recentemente, certo? E eu decidi trazer pra vocês a continuação do episódio inicial, a gente tinha que descobrir, na verdade, onde que tá o Sr. Torgmont, tá? Aquele retardado, o cara parece um macaco, tá ligado, mano? A gente achou o filho dele morto, jovens, infelizmente, então vamos ver se a gente encontra o grandioso por algum canto aqui da cidade Vocês viram que no episódio passado, eu vim aqui nesse barzinho aqui, a gente conversou, né, com o assassino do filho dele E o cara, tipo, ele não queria que a gente falasse nada, tá ligado? Não, não fala nada, não, fica tranquilão, deixa pra lá, mas na verdade não dá, né, mano? O cara matou, então a gente tem que ir lá e falar pro pai dele O problema é que pode ser que aconteça outros diversos problemas Depois da gente, sei lá, falar que o filho dele foi morto por... Por alguém, na verdade, né? Não que ele suicidou ou coisa do tipo Bom, vamos lá Vou dar uma explorada aqui Essa cidadezinha de Oakmont, ela é bem escura, né, mano? Eu já dei uma explorada em diversos cantos aqui do mapa e, tipo... Nada relacionado a itens colecionáveis ou alguma coisa do tipo, pelo menos até agora Vamos dar uma explorada mais pra cá A gente deu uma olhada aqui no bar, conversou lá O cara acabou se entregando e a gente conversou aqui com esses retardados aqui E eles disseram isso O porto está fechado por ordens de Robert Thorne Morton Caia fora Beleza É... Eu não sei se o Robert está lá pra dentro Esses últimos dias, galera, eu dei uma atrasada bem pequenininha em vídeo Que eu costumo trazer vídeo quase todos os dias Eu estou com uma tosse chata, mano Que está me impedindo de poder gravar novos top 10 e essas paradas assim, sabe? Só que eu estou melhorando Então dá pra... Pra gente continuar aqui Com os episódios tranquilamente Quem foi inscrito fielzão mesmo aí Que acompanha o canal daquele jeito Já fortalece com likezão Beleza, achamos o cara, velho Na verdade, eu acho que ele sempre esteve aqui Mas eu sou um verdadeiro de um burro E não encontrei o cara antes Vamos conversar com ele Eu encontrei o assassino E eu vi algumas criaturas estranhas por aí Mr. Throgmorton O assassino está morto Mentira A gente não pode mentir, né, mano? O assassino está no bar Eu vi algumas criaturas estranhas por aí Bom O problema é que... Será que é bom a gente ganhar moral com o Throgmorton Com o Robert, né? Ou será que é bom a gente ganhar moral com o outro? Galera, vamos falar a verdade, né? É o Lewis, né? É o Lewis, né? É raro o foracero se mostrar que não é útil Throgmorton O que trouxe você, a Oakmont? Estou tentando encontrar a fonte das minhas visões Estou investigando o caso de insanidade Tá, eu acho que a fonte das visões dele é uma boa, né? Fui atraído até aqui, ou guiado, não sei Mas eu acredito que a fonte dessa insanidade esteja aqui em Oakmont Você não está errado, Sr. Reed Uma histeria inexplicável se espalhou por Oakmont Após a inundação Eu fundei uma expedição para explorar atividades geológicas recentes Que podem estar relacionadas Por que a expedição geológica? Alguma ligação entre as visões e a histeria? É Esses casos de histeria também envolvem visões? Pesadelos semelhantes A própria professora Dove, líder da expedição, se queixou disso Ruínas aquáticas como uma arquitetura incomum Um gigante adormecido Ruas inundadas Uma voz chamando das profundezas Exatamente como ela disse Ela propôs a expedição desesperada para encontrar a causa Pelo que parece, então, depois de uma expedição geológica Aconteceu Essas visões Sinistras, né Não só com o nosso personagem Mas com a própria professora também Dessa expedição Tenho motivos para crer que a inundação e a loucura têm a mesma origem A superfície espelha as profundezas Assim, enviei homens para investigar Você acha que a inundação não foi natural? Alguma descoberta até o momento? Você acha que foi mais que um desastre natural? É Faz sentido, né Alguma descoberta até o momento? Eu não sei Albert é... Albert foi parte disso O passamento não pode ser coincidência Por que ele estava alone? O assassinato e a expedição estão ligados? Você acha que o seu filho foi morto porque a expedição tinha cobrado algo? Ele é tão difícil acreditar Eu não tinha notícias por uma semana Então, Albert O único que eu posso confiar Vem assurado e foi morto Isso parece, parece... Sr. Reed Eu quero que você descubra o que está acontecendo Eu imagino que esteja tão interessado nos resultados da expedição quanto eu Conte-me mais sobre a expedição Vamos falar sobre o pagamento É, eu quero dinheiro, né, papai? O que é sobre minhas expedições? Eles serão compensados assim que terminar sua tarefa E, é claro Você será recompensado por seu trabalho aqui no posto Em munição Hum, munição O dólar perdeu seu valor por aqui, Sr. Reed Depois da inundação, o Oakmont se tornou ao escambo Munição vale mais do que dinheiro Por onde devo começar? É, uma chave já é uma boa, né, mano? A gente já consegue ter acesso a áreas que talvez a gente não conseguia chegar Vem me procurar na mansão da família Trogmorton Quando terminar Fica no velho bosque Eu mostro pra você Opa! Olha, a gente conseguiu muita coisa, hein? Um ponto de conhecimento A expedição perdida Uma recepção um pouco calorosa É um caso que a gente já conseguiu concluir Belezeira? Novo caso Perdido no mar Ah, beleza Deixa eu ver a expedição perdida A chave para a sede da expedição Robert Strogmont financiou uma expedição Pra descobrir a origem da histeria em massa que tomou conta de Oakmont A expedição exploraria o leito do mar de Oakmont O contato com a expedição logo foi perdido Albert foi o único sobrevivente de que se teve notícia Porém foi assassinado em sequência Eu fui contratado pra encontrar qualquer outro membro da expedição vivo ou morto Trogmorton espera meu relator em sua mansão ao sul do velho bosque Tá, que legal, mano Tinha uma expedição, então, que rolou, tá ligado? E tinha vários caras Então até onde a gente entende O Albert, que é o filho do Robert Ele tava envolvido nessa expedição, certo? E ele foi o único Que, na verdade, não é nem que saiu vivo Que ele morreu depois, né? Ele não só saiu vivo da expedição Mas foi o único cara que apareceu depois da expedição Os outros, tá tudo perdido, velho E logo depois o Albert, então, ele foi assassinado Essa expedição deve ter segredos Sinistros por trás dela, hein? Robert Strogmorton me deu a chave pra sede da expedição Fica ao norte da encoberta no cruzamento da rodovia Aeser Com a avenida Rupert Beleza, então, vamos ver se a gente dá uma olhada no mapa Já aqui Tá Rodovinha Costa Profunda Vamos ver o nome das ruas aqui Porque lá fala, né? Avenida da Pérola Rodos de Churro Templo Antigo Antiga Colônia Será que a gente tem acesso a novas áreas agora Depois que a gente pegou essa chave? Tá, vamos dar só uma olhada aqui nos Olha lá, ó No cruzamento da rodovia Aeser Com a avenida Rupert Vamos ver aqui Rodovia Aeser Vamos ver se a gente acha a parada aqui Rodovia Templo Antigo Rodovia Ambrose Shaq Acho que é a rua Ambrose, né? Rua Central Com a antiga colônia Será que tá mais perto aqui da gente? Rodovia da Balsa Rua da Incerteza Rodovia Costa Profunda Rua da Concha Rodovia Costa Profunda Ela segue aqui Rodovia Costa Profunda Bom Acho que a gente vai ter que dar uma andada, né? Porque até então Ah, encoberta Fica aqui, ó Providência Fica nessa área aqui, ó Aqui, ó Rodovia Aeser Eu não tinha visto ali Eu coloquei muito zoom E não deu pra aparecer sem encoberta aqui Rodovia Aeser E essa é a rua aqui que a gente precisa ir, ó Essa daqui Que cruza a Rodovia Aeser, né? Vamos só confirmar aqui É a Huberty É a Avenida Huberty Cruzamento com a Rodovia É a Rua Huberty Cruzamento com a Rodovia Aeser Eu acredito que no caso Rodovias lá seriam mais Especificadas como avenida Naquela época Tá, vamos lá então, galerinha Vamos seguir adelante É aqui nesse lugar que a gente tem que ir, ó Nessa rua Exatamente Não, não perigo, na verdade, né? Vamos A chave pra sede, né? Vamos lá, então Essa cidadezinha é mais grande, né, mano? Ela é maior do que a gente imagina Tem muita coisa pra se explorar aqui Ah, agora os caras deixam a gente passar aqui, ó Que a gente não tinha acesso a essa área, né? Opa Acho que vai rolar alguma cutscene aí Alguma coisa do tipo Vixi, ele tá apenas visão louca dele de novo Nossa, não é possível, velho Isso tudo foi um sonho Desde o princípio Caramba, que doideira, velho Perdido no mar Financiou uma expedição? É, aqui fala sobre Até os piores monstros Tem pontos vulneráveis, ó Até Se você morrer O último ponto de salve Será carregado Beleza, então A gente tava só sonhando Menos mal, né? Pelo que parece que a gente tá num quarto aqui De hotel Vamos ver Eu não sei o que exatamente afundou O USS Cyclops Apenas me lembro dos gritos do metal rangendo Da água enchendo com vés E da minha dor de cabeça A pior que tive Eu me vi entre as algas me afogando Sobrevivi graças a um destroço de barco E cheguei à costa de uma pequena ilha Encontraram-me mais tarde, faminto Semilouco e tacarelando Sobre ruínas antigas e seus habitantes Os oficiais disseram que nada do que eu achava ter visto era real Mas minhas memórias são verdadeiras Meus poderes estranhos obtidos depois dessa aprovação Provam isso Eu encontrei algo terrível naquela ilha Algo antigo Sombrio e rasteiro E isso ainda me assombra Meu diário parte 1 Caramba, velho Tudo foi em vão, então? Será? Não, a gente tem as paradas Tudo aqui ainda Habilidades A gente tá com pontos de habilidades, né? É, 525 de mil Tem pontos de conhecimento aqui Bacana É... Não sei, hein, galera Mente Mala inteligente Carrega até 25 peças de qualquer material de criação Aqui a gente instala armadilhas duas vezes mais rápido Eu acho que é uma boa, né? E o vigor carrega mais 7 munições de pistola com você Nossa, mais 7 munições só? Que miséria, hein? Bom Acho que O material de criação seria útil, né? Beleza, já usamos aqui, então Vamos continuar Opa Opa Quem serviu? Não importa o quanto eu desco As visões sempre voltam Lá não dá Deve ser o remédio Que ele usa pras visões dele Ah, que legal, hein, galera Olha isso, velho Corta-vento A gente tá com uma roupa disponível Muito da hora, por sinal Forasteiro é uma coisa mais Simples, né? Vamos usar o corta-vento aqui Trocar a roupa dele Pra ficar bem mais... Hã? Ficou bem... Bem bonito agora, né? Mais elegante Ataques ao povo de Smoth O número de ataques aos imigrantes de Smoth aumentou Os ataques estão se intensificando E o povo de Smoth Tá cada vez mais exposto A abusos e agressões Por vezes Famílias inteiras são encontradas mortas em casa A polícia já está atuando no caso E vários negócios ilegais estão sendo fechados E seus proprietários enviados pra cadeia Essa cidade já deveria ter sido limpa Dessa escória com cara de peixe há muito tempo Disse Chefe da grande família Só lamenta uma coisa Tudo isso começou tarde demais Se eu não tivéssemos negligenciado Nossos deveres de cívicos Meu filho Albert ainda estarei aqui conosco Mano Sabe que depois eu leio essa carta aqui Eu tô pensando o seguinte É... A gente entregou O... O Lewis, né? Da família... Da família Smoth E tipo assim, ó Será que a gente fez o certo, mano? Essa é a grande dúvida Porque O Smoth Ele parecia ser legal Tá ligado? E claro, mano O cara Ele agiu em proteção da família dele Talvez o Albert, o filho do Robert Ele tava querendo era... Era matar o Lewis mesmo Tá ligado? E o Lewis em proteção acabou Bilhete de... É, Vanderbergh é aquele... Aquele senhorzinho no começo do episódio passado Tá, galera? Que recebe a gente na cidade Senhor Reed, parece que você se excedeu Enquanto conduzi a investigação Do senhor Thorgmorton Perdoe-me pela audácia Mas eu trouxe para o Recife do Diabo Enquanto você tava inconsciente Por favor, curte-se mais no futuro Nem sempre terei como te ajudar Tá bom Tudo bem Muito obrigado, Johans Cartuchos De escopeta Com certeza, né? Por que que esses... Esse... Nossa, que bizarro, mano Esse símbolo aqui Por que que esse apartamento aqui Ele tá totalmente explorável, né? Estranho Os pesadelos Eu reforcei as janelas E tranquei a porta Eles são apenas homens A gangue do Rei Amarelo Eles não podem chegar aqui agora Agora sou apenas eu Eu e esses pesadelos Mais um pouco Que eu os desvendarei Nossa, deve ter acontecido Muita coisa Depois que a gente desmaiou, né? A gente pegou pólvora, cartucho Mais duas munição de 38 Nossa arma é A3, oitão? Deixa eu ver Nosso inventário A gente tá com duas armas agora aqui, né? Antipsicótico O modelo de potência De manter a sua mente Tá? Beleza Ó, isso aqui já foi acrescentadas As nossas anotações E é um documento, mano Que me chama a atenção, velho Principalmente por esse fato de O Louis Do... Ele falou pra mim não falar, né? Pro Robert, mano Mas não tem como, velho Como que eu vou ficar? Sossegue o facho Senhor Archer Vi você arrastando coisas pro seu quarto Cuidado com o chão Farei você pagar por qualquer arranhão que deixar Seu senhorio Não pode sair do lugar, né, filhão? Finalmente Você está awake Que barulho, mano Que barulho, mano? Que barulho? Que barulho você está falando? Eu espero que meus guestos Sejam respeitáveis Moons cantando Tudo isso Isso não está Ok? Eu não fiz nada, velho Cara, se a roupa pra ele ficou muito da hora, né? Isso é exatamente o que um newcomer diria Seus neighbors são respeitáveis E nunca fariam tanto Não pense que seu patrônio gelado Significa que você saiba com tudo Não, velho Isso tem que ter prova, mano Não são os que te mantêm No negócio Todos esses newcomers Depois da flood Todos esses forasteiros Será que além de nós Tem mais alguém fazendo investigações Sobre esse nenhum da ação, mano? Na verdade, mais alguém que está tendo visões igual a gente, né? Opa, anotações diversas Cruzamento da canção de Ninar Notas do povo Nossa, gente Pegou bastante coisa, né? Caramba, velho Pegou muita coisa, né? Documento Sossegue o facho Vi você Nossa É verdade, peraí Sossegue o facho Vi você arrastando coisas Caramba Se eu senhorio Deve ser esse cara aí, né? Archer Cara, será que a gente estava arrastando Umas coisas bizarras Para o AP do cara, mano? Que louco, né? O que eu tinha pegado mais ali? Cartas de Oakmont Tá É Deixa eu ver se a gente tem acesso por aqui Opa Cartuchos e molas helicoidais Vamos subir aqui Porque eu explorei uma Na verdade, eu não explorei em cima lá, né? Tem alguma coisa interessante aqui Opa Pó 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 Coincidências demais Então o farol está se apagado Está apagado Vários navios se perderam no mar E alguns agora ornam as praias da cidade Isso é uma coisa Mas tem sujeito empreendedor no porto da cidade Que contrata resgates Para reaver os navios Ele tá tendo um bom lucro com as vendas Não pode ser coincidência Preciso investigar se não fosse tão impossível De navegar por essa cidade Coincidências demais Cara Cada episódio que a gente joga Tá sendo mais sinistro E novos casos Tá aparecendo E esses casos por sinal Que tá aparecendo Tá tudo relacionado a inundação Caramba Que que é isso aqui Faz tempo que a gente não tira uma fotinha Bom galera Eu acho que aqui é uma boa hora Da gente encerrar esse episódio O que que aconteceu A gente resolveu o caso do Albert Falou pro Robert Pro pai dele Pai dele Não sei na verdade Se vai tomar providências com o Lois Tá Tomara que não Não mata o cara Agora Eu não sei se eu fiz o certo De falar pro Robert Ou se Eu tô Arrependido né velho Porque Pelo que dá pra perceber A família Ismoth Sofreu demais na mão desse Desse povo aí Tá ligado Então eu acho que é uma boa hora Da gente encerrar o episódio por aqui Opa Walter Que Caio ajude-se a ouvir Que você está negociando Essa sua Forma de vida barata de novo Eu poderia Conviver com essa coisa De você alugar espeluncas Cheia de bestas Mas você tá acabando com o meu lucro Não comenta esse erro Eu sei que você está no mercado de peixes E conheço pessoas perigosas que vivem aí E que possam mandar ir atrás de você Você foi avisado Vicky Um outro personagem por sinal né Não sei quem é Vicky Enfim pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beleza Não esquece daquele likezão Que ajuda Grandiosamente O crescimento do canal E lógico Não só isso né mano Ajuda também Eu saber se vocês gostam Desse tipo de conteúdo Eu tô achando o game Muito interessante Tá O pequeno atraso De postagem de vídeo Que eu falei pra vocês Foi referente A essa tosse minha Tô melhorando Tá ligado Recuperando devagarzinho Mas não vou deixar De trazer conteúdo pra vocês Belezeira Um grande abraço Tudo de bom sempre galera E uma semana produtiva Pra todos vocês Valeu Tamo junto Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nada Beleza The Thinking City Tá muito interessante hein mano Muito da hora Então vamos lá Falou Até mais Recife do Diabo Novo ponto de viagem rápida Opa E ativa o sininho